Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Vamos para mais um vídeo deste canal, vídeo de hoje, vídeo de usadinho já semana, tá? Vindo com vocês tudo que eu usei. E antes de nós já vou mostrando o que eu usei nos cabelitos, nos cabelos, gente. Eu usei isso aqui, ó, que é novo aqui, tá bom? Isso aqui eu comprei faz pouco tempo, mas ainda vou mostrar no meu vídeo de comprinhas, que é o tônico de crescimento dessa linha Match, tá? O shampoo e o condicionador. Hoje é o dia da final, né? Palmeiras e Flamengo. Então, se por acaso tiver algum barulho aí, você me perdoe, viu, gente? Olha, isso aqui eu... O shampoo eu achei que ardeu meu olho, tá bom? E o condicionador, ele é um pouquinho aquoso, mas... É... Em relação ao crescimento eu não posso falar, tá bom? Assim, então eu já vou reclamando aqui que o shampoo, ele realmente ardeu bastante o meu olho, tá bom? Por enquanto. Deu muito ainda a falar sobre essa linha não, tá bom? Usei, olha, esse aqui, ó, que é o hidratante Flor Delícia, que eu usei bastante no banho, tá bom? Vou botar nessa embalagem, mas eu amo essa embalagem aqui, ó. Essa embalagem antiga de pump. Eu amo, viu, gente? É tão bom essa embalagem antiga. Eu não sei por que a Natura trocou. Gente, também usei esse aqui, ó, que é o Glamour Ciclo Black. Isso aqui que é um olhinho de banho. Isso aqui é bem oleoso mesmo, tá bom? Você dá a impressão assim até que ele vai ficar gorduroso na pele e tal, mas depois ele dissolve. Agora o cheiro não fica na pele, tá? Também usei isso aqui, ó, que é espuma de banho da Alquimia. Tá acabando já. Pois é, eu gosto, viu? Também ela espuma bem direitinho. É bom porque você poupa as suas... seu produto. Usei esse sol de Natura aqui, bem fresquinho. Ideal agora pra... é um florão, um perfume floral fresquinho. Ideal agora pra essas altas temperaturas, né, gente? Aqui tá um calor, um calor tão grande, minha gente. Que só Jesus na minha vida. Gente, também usei esse aqui, ó, o Por Blanca Noite. Esse perfume aqui é maravilhoso. Esse perfume é um floral com um toquezinho adocicado, adocicado de flores. Adocicado de flores. Maravilhoso, tá, gente? São flores, é... são flores leves, tá bom? Eu acredito que ele tem... eu sinto, assim, frésia, orquídea. Maravilhoso, viu? Jasmine, bastante lírio também. Eu sinto nesse perfume, ele é maravilhoso. Ele é cremosinho, ele tem um toquezinho, assim, cremoso. Gente, de hidratação também, usei esse aqui, ó. O Ecos Açaí também, usei bastante no banho. Bem fresquinho, com toque abaunilhado. Também usei esse vinho aqui, ó, da Nativa Spa. Esse aqui é docinho, esse aqui é maravilhoso, viu? Esse aqui é fixa e exala bastante. Ele tem um toque de vinho mesmo, assim, ó. É um vinho, mas é um vinho bem suculento. Um vinho, assim, bem... um vinho... Uma uva bem suculenta, um vinho bem suculento. Uma uva bem suculenta, fixa e exala bastante na minha pele, tá? Gente, também usei esse lindo aqui, ó, o Aflora. Esse aqui vai muito na vibe do Lady Milha. É um perfume chique, super elegante. Almiscarado. Perfeito, minha gente. É um perfume, assim, elegante mesmo. Ele, no começo, ele não fixava bem, não, tá bom? Mas agora ele fixa direitinho aqui. Perfeitinho, minha gente. Vale cada centavinho. Gente, também usei... Já deixei aqui no meu colo. Esse aqui, ó, o Be My Self. Cheirinho de coco. Maravilhoso. Perfeito. Também fixa e exala e vale cada centavinho. Se você tiver oportunidade de comprar na promoção agora, pode comprar, que você não vai se arrepender. Também usei esse aqui, ó, o Boundilha com cereja, esse paixão. Aí eu usei ele em duplinha com esse aqui, ó. Que é o Ibiza. Esse aqui é novo, viu? Fazia tempo que eu tinha aqui na minha coleção, mas eu não abri. Abri essa semana. Um floral abanilhado, com um toquezinho bem amarrado de fundo. Gente, como eu tô suando. Só Jesus na minha vida, meu pai. Aí eu usei a duplinha, viu? Ficou perfeitinho, bem docecadinho. Mas esse aqui não é enjoativo não, tá bom? Ele é esse fundo dele. A baunilha aqui, a baunilha traz cremosidade ao perfume. Deixa o perfume denso, deixa o perfume marcante, deixa o perfume fixado, tá bom? Perfeitinho, gente. Baunilha é muito bom. Geralmente, todos os perfumes, principalmente esses que tem um toquezinho assim gourmand, eles têm a base abanilhada, tá? É mais pra isso. Baunilha fixa, viu? Gente, aí eu usei também o Isa, esse perfume aqui, é antiguinho aqui. Um floral, com toque bem vintage mesmo. Floral assabonetado. Esse aqui fixa, viu? Esse aqui é perfume de poucas borrifadas. Tá? É o único perfume que eu tenho um parcimônio a usar, tá bom? Eu uso esse bichinho aqui com moderação. Aí, pra dar um toque mais assim, uma mais de pegada mais, mais com pegada assim mais, né? Uma vibe mais moderna, ele. Aí, eu usei ele isso aqui, usei com isso aqui, ó. O escala de açaí, tá bom? Que já é um perfume, um hidratante floral, frutado. Maravilhoso. Bem adocicadinho. Aí, pra dar uma modernidadezinha mais a esse perfume, ó, tá bom? Perfume do Tempo da Vovishen. Gente, é... Olha a moça aqui participando. Pois é. Olha o calor, tá tão grande que nem a moça que aguenta mais ficar no canto dela. Elas têm que vir. Gente, usei Lujos Olhos Teus. Esse perfume, ele é maravilhoso. Esse perfume, ele é um perfume chique, elegante. Ele é um floral, assim, de pegada. Um floral oriental, bem forte mesmo, gente. Ele tem tâmara de saída. Ele também tem baunilha na base, né? Ele é perfeito, gente. Tão chique, tão elegante. Esse aqui fixa e exala o dia todinho na minha pele. Eu quero ter vários desse aqui, tá bom? Esse perfume, quando eu usava no começo, eu recebia vários elogios dele. Vários. Todo mundo, dificilmente, eu uso esse perfume aqui e ninguém elogia, tá bom? Só que no começo, como eu tinha preconceito, né? Não vou mentir, não vou... Ó, nem pra ganhar dinheiro. Olha, gente, como eu tô suando. Pois é, como eu tinha preconceito no começo, aí eu mentia. Não dizia, não, que era da Avon, dizia que era importado. E agora, a Avon é importada, mas agora também tem uma parte que é nacional, né? Olha, gente, aura em platinês. Esse perfume aqui, fazia tempo que eu tinha aqui na minha coleção. Não abria. Abria essa semana, minha gente. Que perfume maravilhoso. Esse perfume aqui, eu abri por influência da minha amiga Lu. Lu Perfumes. Um beijo, Lu. Perfume chique, super elegante. Ele tem um leve talcadinho, assim. Um talcadinho bem de leve mesmo. Um toque empurradinho. Mas ele é abonilhado. Ele é um floral chique, minha gente. Sério. Olha, fazia tempo que eu tinha esse bichinho aqui. Nunca tinha usado. Abria essa semana. Vamos botar os perfuminhos pra jogo. Sabe por quê, minha gente? A gente tem que usar. Olha, eu deixei isso aqui. Eu queria dar ele de presente. Eu queria usar ele numa ocasião especial. Olha, ocasião especial são todos os dias, viu? Lembrei aí da cantora, né? A Marília Mendonça, né, gente? Cheia de planos. A menina nova aí, olha. Fazendo planos, né? Entrou no avião e não chegou em casa, minha gente. Então, a gente tem que usar nossas coisas, tá bom? Não guarda. Não guarda suas coisinhas não. Use porque a gente não sabe de ir amanhã. Ô, Vânia, por que você diz isso? Gente, é verdade. Mas é verdade mesmo. Eu usei esse aqui também, ó. Ilia Viver. Um perfume bem frutado. Floral frutado. Ele tem bastante flores vermelhas. Ele é maravilhoso, minha gente. Esse perfume, ele é a cara da riqueza. Ele é um perfume, assim, ele não enjoativo. Ele vai muito na vibe. Como eu vi, assim, ele vai muito na vibe do Una tradicional. Do Una, eu também achei ele parecido com o Ilia. O Ilia tradicional também, eu acho. Assim, super elegante, tá bom? Só que mais adocicado, né? Mais frutado. Usei esse aqui também, ó. Fago isso aqui. Usei à noite, mas não fixa, não exala. Não vou mentir. Muito não, muito não. Esse bichinho aqui, se ele fixasse mais, ele seria maravilhoso o cheirinho dele. Ah, meu Deus, como eu tô sumada. A minha filha tinha maneira de dizer assim. A minha filha Mari diz assim. Mãinha, olha só. Delírios, delírios, delírios. Olha, ela diz assim. Mãinha, eu acho que quando a mosca... Vocês viram, né? A mosca fica aciada aqui. Mas não é não, gente. É o calor. A minha menina diz assim. Mãe, eu acho que quando a mosca tá perto da pessoa... É porque a pessoa tá vencida. Eu acho que é porque a pessoa tá com cheirinho. Mas não é não. Ó, acabei de tomar banho. Tô bem cheirosinha. Só que já tô suada, minha gente. É sério. Já tô suada. Mas acabei de tomar banho. O perfuminho que eu usei agora foi esse lindo aqui, ó. É o perfuminho que eu estou usando agora, que eu repeti. Usei essa semana também. O Imari Fantasy. Perfeito. Ele vai assim naquele caminho olfativo do La Vie est Belle. Sendo mais frutado. Sendo menos talcadinho, tá bom? Menos talcadinho. Não tem aquela vibe polvorosa que tem no La Vie est Belle, que eu acho. Eu acho La Vie est Belle bem polvoroso, viu, gente? Sufoca. Isso aqui não. Isso aqui dá pra você usar em temperaturas mais altas. Olha, isso aqui eu considero como se ele fosse o La Vie est Belle pra se usar no Nordeste. Nesse calor, meu senhor. Nesse planeta vulcano. Aqui em Tantão, Tantão, Tantão. Onde ajuda a perder as botas? Ai, minha gente. Usei também isso aqui. É o Si Passione também um dia pra dormir à noite. Esse aqui eu ponto mais nos braços, assim. Ele fixa, viu? Tá? Esse aqui fixa. Direito. Eu uso assim mais nos braços. Esse aqui é um floral frutadinho. Maravilhoso, tá bom? Diferente do Si tradicional. Ele é bem mais frutado e bem mais floral. Gente, estou correndo aqui porque daqui a pouco começa, né? Começa o povo derrubando o mundo por conta aí do jogo do Flamengo. Final, final. Meu marido é flamenguista, rosto, do pé rosto, doendo. Tá ali já todo equipado, bandeira. Todo, é... Como se diz? A caráter, né? Olha aí. Isso é bem. Tá comemorando o vídeo de os adios da semana. Não, gente. Vamos correr. Olha, gente. Usei também esse Cláudia Leigh tradicional. Um perfume maravilhoso. Que floral. Eu considero esse perfume também um perfume chípro, viu? Super elegante. Eu tenho só essa versão aqui. Mas esse aqui já é o terceiro. Olha, um frasco desse aqui fixa e exala e você fica perfumada e dura baixando na sua coleção. Ele é super elegante. Gente, foi isso que eu usei os meus usadinhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Comente aí se a gente usou alguma coisa em comum. Os meus inscritos me perdoem, tá bom? Essa semana não vou mandar beijinho, não. Mas, aliás, eu vou mandar um especial pra minha amiga Mara Valente, pra minha amiga Josi Souza, pra minha amiga da Perfumada Bibi, pra minha amiga Lu, lá do canal Lu Cosméticos DF, a minha amiga Miriam, a minha amiga Mar, Diário Perfumado. A minha amiga também, né, Lucineia Rocha. E é isso, minha gente. Um beijo, viu? Essa semana foi pras youtubers. Pois é, pra semana eu mando pros inscritos, que tá tudo anotadinho ali no papel, tá? Um beijo se você gostou. Deixa o seu like se você gostou do canal também e se inscreva, viu, gente? Vamos aqui aumentar, compartilhe, bota e manda esse vídeo pra, no mínimo, um amiguinho cheiroso, pra que nosso canal cresça. Nosso canal tá devagar, quase parando, minha gente. Ô, meu Deus do céu, tá tão capenga. Beijo, bye bye.